Queria só deixar-lhe descansado, deixar-lhe descansado, porque ninguém o vai expulsar hoje daqui do estúdio, isso não vai acontecer. Quantas vezes é que já foi expulso do Parlamento Regional? Creio que já foi expulso três vezes. Só três vezes? Pareceram muito mais, por acaso. Nós temos sempre a ouvir a história. Vamos só recordar alguns desses momentos, pode ser? Pode, porque vamos só recordar. E é cartões amarelos ou vermelhos? É cartão vermelho. Direto? Vamos recordar, vamos recordar alguns desses momentos. O objetivo desses amigos, destes amigos, do Partido Social do Prato, é isso? Senhor deputado, senhor deputado. Eu não aceito que nenhum aderente seja um número nas políticas da troca. E eu queria pedir ao seu presidente da Assembleia, fizesse o favor agora de ligar o microfone aqui da presidência. Existe uma forma de assumir o protesto. E essas pessoas pediram, olhe, você quando estiver na Assembleia, fale nos problemas desta casa, fale nos problemas que a gente sente. Também acho que este é um partido terrorista, é um partido pandeito. Faça favor, faça um favor de retirar o senhor deputado da sala. Guarde essas cenas para a rua, senhor deputado. Vimos ali a sua relação com a GNR, hoje em dia já é outra, não é? Eu sempre gostei do conjunto de música rock GNR. Não, desta que o expulsa da Assembleia. Não, isso foi a PSP. Era a PSP, ah, então peço desculpa. Foi a PSP, fui a PSP. São os malandros, são os malandros. Já pensou em mudar-se para a Assembleia de cá, do continente? Porque o nosso canal do Parlamento é uma chatice, é uma seca. É naturalmente que este aqui também necessita do abanão, porque a Assembleia da República também é um... Atualmente está ao serviço do sistema, do bipartidarismo. O Partido Socialista e o PSD, e agora juntou-se o CDS, são os partidos do sistema, mas a política deles é a mesma e tem que ser combatida com determinação e de uma forma consequente. Há uma vez achou que se tivesse cedido nos seus atos? Mas é necessário, os excessos são necessários. Contra um regime corrupto, que está instalado há muitos anos, não se pode tratar esse regime com paninhos quentes. Isso é uma estratégia para ter mais visibilidade mediática? Não, é uma forma de os combater, porque para grandes males, grandes remédios.